Grill sob medida Para você que possui uma churrasqueira sem o acessório à altura e deseja acrescentar um grill para deixar o seu churrasco ainda mais completo, a Politec oferece a opção de produzir os modelos Prime, Classic e New Prime sob medida que se encaixam perfeitamente na estrutura sem as incômodas adaptações ou reformas. Como a fabricação ocorre de forma exclusiva, os modelos se adaptam a qualquer tipo de churrasqueira, como as tradicionais, Premium e Varanda Gourmet. Se sua residência estiver dentro da Grande São Paulo, basta entrar em contato conosco que enviamos o orçamento e teremos grande prazer em realizar a medição do braseiro em sua residência para evitar qualquer transtorno. Agora, se você está em outra cidade ou estado, entre em contato e solicite o Guia de Medidas para executarmos o grill especial para a sua churrasqueira. Escolha a Politec, a churrasqueira do seu jeito!